Como você se arrega o outro? Olá! Ajoi aqui para pegar só o caráter, se falar comigo EstouIGH-se por lá direita O que é? Estação de cigarro Quero mas tenho de teatro Não... Olha um bocado o autocarro Não me destreias Merci Parimates Ando bem, Tatos Somos a dizer... Alam... Macacas Macacas Salam Alecum Alecum Salam O que é? O que é? Isto é fácil Não, o que é fácil? A curva Ainda bem que avisou, eu diria que fosse curva Oh! Forza! Ai, meteu uma puta alguém à frente Está Fátima? Eu acho que consigo ultrapassar Porque eu acho que a mesma Não... Um outro carro que tinha confiança Percebes? Não me agarrava Não me agarrava Tinha Mas não me agarrava Não me agarrava Ninguém me agarrava uma casa de bem Olha, árvores não há Só nos picávamos Já viste quantas catas têm aqui? Se gostam de me agarrar As catas Se gostam de me agarrar as catas As catas